Eu vou abrir caminho Eu sou sujeito homem Tô na barra da saia da tua mulher Eu vou abrir caminho Eu sou o teu caminho Eu sou o teu bem E se tu me pedir pra andar nessa luta contigo Eu vou, vou lá Manda pedir, nego Não precisa chorar Me chame pelo nome Nome que eu mando avisar Eu tô na encruzilhada procurando E tu ficando velho Manda pedir, nego Não precisa chorar Manda pedir, vai lá Vai lá Que eu tô descendo Oh, oh, abre caminho E se tu me pedir pra andar nessa luta É saludo, é saludo É saludo É saludo É saludo É saludo É saludo Gata, isso é só o começo da tua vida O sol O sol já tá queimando O sol já tá queimando a cidade O ombro é porra nenhuma Hoje eu tô queimando Hoje eu tô queimando a cidade O sol já tá queimando Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Teu carro é massa, tua casa é massa Na favela massa de tapioca Teu carro é massa, tua casa é massa Na favela massa de tapioca Teu carro é massa, tua casa é massa Na favela massa de tapioca Teu carro é massa, tua casa é massa Na favela massa de tapioca L.E.L. 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 L.E.L.